É a hora de você aprender Aonde sentada em cima de você Dando um apetite, solta o beat pra mim Conhecer a hora, eu vou até o fim Primeiro prende o cabelo Fez só no joelho Fez só no joelho Primeiro prende o cabelo Fez só no joelho 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 Primeiro vem do cabelo Flexiona os joelhos Vem no ar, gachanelo Let's Primeiro vem do cabelo Flexiona os joelhos Vem no ar, gachanelo Let's, let's 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 Primeiro vem do cabelo Flexiona os joelhos Vem no ar, gachanelo Let's Let's Primeiro vem do cabelo Flexiona os joelhos Vem no ar, gachanelo Let's 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 Let's